salve salve galera bom dia boa tarde boa noite tudo tranquilo mais um vídeo do canal de motovlog falamos diretamente de Manaus e de POP 110 estamos aí na POP 110 do meu amigo Adesílio de mim prestou a sua motoca e a gente não pode perder a oportunidade de fazer uns videozinhos aqui eu quero primeiramente agradecer a Deus pelo dia maravilhoso, pelo dia de ontem, pelo dia de hoje que o amanhã venha a ser feita a vontade dele quero agradecer a todos os inscritos do canal, obrigado pela força, pelo apoio estou devendo um vídeo de salve para vocês a gente vai fazer um vídeo de salve gente, se der se der a moto já está a 110 eu acho é, meu irmão cronômetro aqui tocou tocou lá no limite dela e não cortou, não cortou giro eu acho que ela não corta giro porque tu fez errado né brother, mas tá bom completamente errado, mas tá de boa o legal é que essa montanha passa com até buraquinho você passa e vai embora pois é galera, e eu estou devendo um vídeo de salve para a galera e vamos ver se a gente consegue fazer um vídeo de salve bem legal para a rapaziada e vamos lá aproveitar o passeio moto tranquila, anda bem olha lá ali ó, a R1 se eu tivesse uma R1 dessa eu compraria uma POP 100 para não trabalhar porque não tem condições também né, de R1 para o trabalho todo dia isso aí deve ser rico bom, meu amigo pediu para não fazer retorno proibido não pular calçada não fazer essas coisas erradas a gente não vai fazer não que é para não desobedecer meu brother né a gente não pode perder a confiança no cara eu não sei o que pode acontecer amanhã então a gente tem que cuidar para que hoje seja perfeito isso eu estou fazendo também na R1 de trânsito mas agora estava 100 por hora ah, mas dá uma corridinha de vez em quando não faz mal em ninguém não é verdade vamos lá abriu o farol mas não tem farol bate esse vídeo assim só passeando sem muitas palavras sem muitos blá 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 e a gente vai indo ainda está piscando então galera, vamos falar um pouco sobre o que eu achei vamos chegando no trabalho e aí vamos falar um pouco sobre o que eu achei da moto a princípio é uma moto tranquila confortável aparentemente bem maneira isso se torna até um risco por ela ser leve essa moto ficou um pouco mais firme porque ele colocou um ar de liga leve então aí deu um um ar melhor e até um aparelho até melhor para ela e ficou até eu acredito que ficou um pouco mais firme assim no caso do aro acredito que o aro fez uma diferença é uma moto que anda bem chega a 600km por hora e e cara freio é legal também até pelo fato de ela ser freio de tambor nas duas rodas mas assim mesmo a freia bem a moto do meu amigo está nova está zero ele tem cuidado com ela sempre está limpando organizando ele tem algum problema ele está freando sempre ele para analisa e vê o que está o que tem nela mas essa moto está perfeita até agora a moto está show cara para falar dessa moto não tem que falar muito dessa moto a moto ela é muito tranquila é tu compraria essa moto? não não compraria por que? porque eu não compraria essa moto? que é uma moto que que é uma moto que eu não particularmente não gosto mas ela é bem tranquila bem gostosa vamos deixar ela aqui do lado da moto do então é isso ai rapaziada chegamos aqui na loja está ai a moto estamos chegando aqui vamos tomar um café peço que Deus nos guarde nos abençoe que nos livre que nos livra que estamos juntos nessa batalha aqui falou? forte abraço até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau